Vamos lá, deixa eu falar apesar da notícia lá do Piton, o Vasco está segundo alguns jornalistas, monitorando o mercado já, não vai vai esperar ficar na Série A, é claro mas um deles, Edmundo é um cara que é muito comentado aqui comentado não só aqui, como em vários outros clubes também que é o Mastriani, do América Mineiro, não deve ficar no América pro ano que vem o América que vai jogar, está confirmado já está, vai ser rebaixado para a Série B no ano que vem um jogador muito interessante o Eric Johnson, cara, eu acho que do América um dos melhores do América, tem 32 anos, ou 30 anos de idade, agora acho que são 30 anos de idade, bom jogador, né Eric, acho que é um cara que é para se olhar com carinho, só que parece que o Corinthians está de olho o Grêmio também, então o Vasco já tem que de repente dar uma cercada nele, né Eric Gui, sinceramente cara, eu fico mais preocupado agora, em acabar esse campeonato e a gente permanecendo na Série A porque, cara, existem vários bons jogadores, até que a gente não chegou a vê-los jogando mas eu tenho certeza absoluta que se procurar direitinho, se botar um pessoal, uma equipe boa para procurar, tem muito jogador bom, cara, é a própria base do Vasco, a gente acha que o Vasco permanecendo, se Deus quiser onde ele tem que permanecer que é na Série A cara, você tem muitos jogadores do Vasco que precisam ser aproveitados de verdade, né então, assim, primeiro a gente tem que permanecer permaneceu primeiro, antes de olhar para o lado olhar para dentro de casa porque dentro de casa tem grandes jogadores pode ter certeza a gente tem que entender do Rayan hoje eu estava vendo o Rayan jogando na seleção brasileira eu assisti falei, porra, o Rayan tem que estar tem que estar jogando entendeu? então, assim, a gente tem que entender primeiro conhecer a fundo os nossos jogadores os nossos jovens jogadores para a gente entender o que de fato a gente precisa que hoje nós temos o Vasco cara, estou falando como se fosse teatro, né hoje nós temos jogadores no Vasco no time do Vasco que dá para a gente mesclar com a nossa base dá mesmo dá para sair do sufoco entendendo o que cara, permanecendo na Série A nós vamos pegar o que? Campeonato Carioca Campeonato Carioca é sem sufoco é um treino bom para caramba mesclando os mais experientes com os mais experientes pode até trazer um daqui um dali mas às vezes você vai trazer desnecessariamente você tem o Orediano, por exemplo Orediano eu não eu vi uma jogada do Orediano de craque desde que ele chegou no Vasco aquela jogada de craque que ele fez o gol aquele cara tem que ser visto de uma outra maneira ele tem que ser entendido vem cá meu irmão você é craque você é canhoto você joga bem o que está faltando para você se sentir à vontade para você ter a liberdade de ter liberdade porque assim você tem que conversar com os garotos o Rayan você tem que falar Rayan agora você pode entrar sem pressão com tranquilidade porque você está do lado do Verrete você tem o PEC te ajudando te auxiliando você tem aqui você entendeu você tem que saber mexer com o time que você tem para depois olhar para fora essa é a minha humilde opinião toquei a bola para o Sete para o Sete eu achei importante demais falar o Hélio eu também acho a gente tem que pensar em ficar na Série A etc mas assim é um momento agora novembro que já tem que sondar já tem que pegar dar uma cercada no mercado etc porque senão fica tarde demais os outros clubes fazem isso é que assim eu acho um cara interessantíssimo o Mastriani ele desperta interesse do Vasco do Grêmio do São Paulo do Corinthians mas aí o Edmundo acho que é importante tudo mas o mais importante é focar no que tem hoje e saber como vai ser a reformulação desse elenco também tem outros nomes que a gente vai falar aqui que vão estar livres no ano que vem tem alguns jogadores que vão ser dispensados etc né Edmundo é um jogador não vai faltar se você tiver a disposição para para a contratação para contratar o problema é que o o dinheiro o aporte ele vem em setembro é não dá para esperar até setembro então por isso os executivos que ficam aqui no Brasil ficam acabam ficando de mãos atadas dá para você é contratar agora e pagar depois dá mas precisa ter credibilidade no mercado precisa ter conhecimento do mercado enfim tem uma série de coisas que precisam ser ditas mas acho eu não conversei com ninguém ainda nesse período de transição mas o Pedrinho me trouxe bastante informação e o que eu cheguei a conclusão foi simples estão esperando ver se o Vasco permanece ou não na primeira divisão por quê? porque a folha salarial é altíssima é gigantesca talvez seja a quarta ou quinta é oito ou dez milhões é oito ou dez milhões oito ou dez milhões é sim é oito ou dez são vinte e seis quase vinte e seis milhões vinte e quatro milhões e pouco louco do Vasco é meu filho é é mais que o Corinthians então são dezoito milhões e pouco mais os mais os impostos dá quase vinte e quatro milhões vinte e três é muita coisa então você acha que você acha que os jogadores ganham o quanto? não não sei mas é porque o Corinthians o fala é vinte e dois milhões eu acho a folha salarial contando com imagem né e é a quarta quinta por isso que eu fiquei pego surpresa imagem nada mais é do que fraude ao contrato de trabalho é salário salário é no fim é salário exatamente é salário salário enfim é altíssima então você não consegue gastar isso com o que arrecada na série B então não dá pra ir ao mercado ainda é eu não tô justificando tá mas se você tem um planejamento é financeiro e e esportivo claro que dá pra você fazer é que o que que aconteceu só no meio do ano foram gastos mais trinta milhões em contratações entre entre contratações e salários isso onerou demais a folha do Vasco da Gama e isso como é que você tem o Medel na série B o ano que vem ganhando um milhão e trezentos impossível entendeu e e outros jogadores de de nome também vão ganhar um salário alto é claro que hoje o patrocinador do Vasco é a Pixbet ele será o patrocinador master ele é master do Vasco ele ele será o patrocinador master do Flamengo pagando cinco vezes mais entendeu ou não entendi então o que que eu quero dizer com isso é se permanecer na primeira divisão precisa aí o mercado procurar um outro patrocinador master master que pagam pagam um pouco mais e aí você através desse orçamento você aumenta ou diminui a sua folha claro que tem jogadores que vão sair e aí vão e vão fazer que essa folha diminua né jogadores mesmo que o Vasco permaneça na primeira divisão tem alguns que vão vão que vão voltar ou para o seu clube de origem ou serem dispensados porque estão em términos de contrato tudo isso é natural alguns jovens serão promovidos outros poderão ser vendidos mas eu acho que eu acho pelo que eu entendi que tudo vai depender muito se o Vasco fica ou não na primeira divisão é muda muito visibilidade etc eu vou falar depois é que tem muita gente perguntando eu vi no Twitter o Vargas vai ser dispensado no Atlético Mineiro parece que se seria bom para o Vasco vamos falar disso daqui a pouco tá pessoal deixa eu colocar só a galera para falar tchau 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 tchau